Dura de Matar Dura de Matar, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, completa 30 anos no dia 12 de julho e Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, curiosamente se utiliza mais ou menos dos mesmos elementos. Um prédio cujo dono é asiático, um grupo de bandidos que assume o controle do prédio e tem um líder que é meio Hans Gruber, tem uma versão feminina do Carl, tem o hacker e tem o herói que precisa salvar a sua família. Apesar desses dois filmes serem completamente diferentes, e dá até pra dizer que Arranha-Céu Coragem Sem Limite é o único filme de ação com o roteiro original deste verão americano, ainda assim vai ter gente fazendo comparação por conta desses detalhes. Mas não caia nessa, Duro de Matar tem uma coisa que Arranha-Céu não tem, qualidade. Will Sawyer é um ex-veterano de guerra americano e ex-líder de uma equipe de resgate de reféns do FBI que depois de um resgate mal sucedido perde uma perna e se torna especialista em segurança de Arranha-Céus. Ele recebe o convite de um ex-companheiro do FBI para ir até a China analisar a segurança do Pérola, o maior edifício do mundo com 240 andares, uma fortaleza de aço tão seguro que é capaz de resistir a qualquer catástrofe. Claro que as coisas saem do controle, o prédio é invadido por um grupo criminoso, é incendiado, e Will é acusado injustamente de algo que eu confesso que não entendi muito bem e aí ele tenta resgatar sua família que está presa no 98º andar do Pérola logo acima do incêndio e ao mesmo tempo ele precisa provar sua inocência. Não precisa nem pensar muito para notar que esse filme é uma grande porcaria com um roteiro que parece ter sido feito para algum videogame genérico e não para o cinema. É aquela história do herói que precisa cumprir etapas até chegar ao topo do prédio para enfrentar o vilão final, mas nesse caso o roteiro é tão ruim e a direção é tão sem noção que nem o carisma do The Rock salva, para vocês terem uma idéia o Nate Drake, personagem de computação gráfica lá do Uncharted consegue ter muito mais carisma do que o The Rock aqui em Arranha Céu. É tudo tão falso que eu não comprei nem as cenas de ação. O cara escala um guindaste que equivaleria a cerca de 90 andares de um prédio em minutos e ele nem se cansa, enquanto o público, dentro do filme, assiste a cena em um telão e tosse por ele que nem o público dentro do cinema. Não que Arranha Céu não tenha duas ou três cenas capazes de causar vertigem no público, mas é algo tão pequeno no todo que se você quiser realmente sentir vertigem prefira assistir a Travessia do Robert Zemeckx, aquele filme de 2015. Mas o enredo é tão tosco que eu realmente ainda não entendi como e quando o personagem do The Rock foi acusado pela polícia, e nem do que ele foi acusado, e a história se desenvolve num ritmo tão sem sentido que eu não consigo encontrar qualidades que realmente valham a pena pra você gastar o seu rico dinheirinho e gastar o seu tempo pra ir até o cinema. Um dos temas do último podcast A Pequena Prosa dos Horrores que eu gravei com o Getro e o Otávio Gá do Super 8 foi Guilty Pleasures, prazeres culposos, odeio essa tradução, e na verdade é mais aquele prazer que a gente tem com algum filme ruim mas que a gente não conta pra ninguém, é aquela diversão que não sai do armário. E um dos meus Guilty Pleasures são os filmes de fim do mundo, de destruição. Eu vou ao cinema pra ver o mundo acabar quantas vezes for, felizinho de um jeito ou de outro. E Arranha Céu é um filme de destruição, logo poderia ser um Guilty Pleasure, mas não, é apenas ruim mesmo. Rampage e Destruição Total, outro filme de destruição que o The Rock fez nesse ano, é meio idiota, mas ainda assim não é tão idiota quanto Arranha Céu e muito mais assistível. Então, pra ser honesto com você, com seu tempo e com seu dinheiro, não, não vale a pena. Guarda essa grana pra ver o próximo Missão Impossível, aquele do bigode do Superman, esse sim eu aposto que vai ter cenas de ação que valem seu tempo e dinheiro. Pior é que Arranha Céu é uma dessas porcarias com perfil pra continuações, o Dwayne Johnson é queridinho do público e a história se passa na China, que geralmente é uma fonte de grana que salva ou impulsiona filmes americanos. Se der bilheteria eu não duvido que a gente vai ver mais histórias com esse novo herói perneta. Quero dizer, vocês vão ver mais histórias com ele, porque pra mim esse primeiro já deu, chega. Qual o filme de destruição que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva. Até porque o próximo vídeo do canal vai ser sobre Duro de Matar, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos que completa 30 anos desde o seu lançamento. E é isso, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E é isso, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E é isso, o Nerd Rabugento não dá para ver mais histórias com ele. E é isso, o Nerd Rabugento não dá para ver mais histórias com ele.